É final estadual. É clássico catarinense. É rivalidade no nível máximo. Não dava para esperar menos do que muito contato e equilíbrio para esta partida. Isso é Joinville-Jaraguá, né? Jogo de contato. É um jogo pegado, um jogo truncado. Os visitantes subiram a marcação e o Joinville buscava espaço para atacar. Entre chutes fortes e cruzamentos sem finalizações, quem se deu bem foi o Danilo Barom, quando recebeu e mandou de primeira para o gol. O Dian aproveitou uma sobra. Depois da defesa, o camisa 7 garantiu um empate ainda na primeira etapa. A movimentação aumentou. Leco mandou para a trave e Caio parou no Dudu. Também teve confusão depois deste lance entre o goleiro Baranha e o Leco. A rivalidade esquentou o jogo e as faltas apareceram. Quando já tentava a vantagem com o goleiro linha em quadra, o Joinville cometeu a sexta infração e sofreu tiro livre. A 40 segundos do fim do jogo, Diego finalizou na rede. Joinville 1, Jaraguá 2. O resultado deixa o Jaraguá com uma leve vantagem para o jogo de volta. A equipe vai entrar em quadra por um empate no tempo normal para garantir o título. É uma vantagem que não simboliza muita coisa. A gente sabe que se a gente não fizer nosso papel em 40 minutos, a gente vai ter que correr mais 10 depois. A gente tem os pés no chão porque ganhamos uma batalha, mas a guerra ainda está longe de acabar. Então, acho que a gente vai com os pés no chão, independente da vantagem, para buscar o resultado em casa. O Jaraguá busca o nono título na competição. O Joinville, atual campeão estadual, agora precisa vencer no tempo normal e na prorrogação. Eu acho que o jogo tem que ser aberto. Nós temos que ir para cima de uma vez, já tentamos taticamente, já tentamos de outra forma. Enquanto o Corinthians foi assim, nossa equipe abriu o jogo nas quartas de final e fez um excelente jogo. Então, acho que tem que ser essa tônica, ser coração do início ao fim, que aí sim vai voltar ao que eu falei. É uma oportunidade para o elenco fechar com chave de ouro, com dignidade, o trabalho do ano todo. A decisão é no próximo sábado, às 8h15 da noite, na Arena Jaraguá.